Imagina para aguentar aquele arco, eu até hoje na minha vida não tinha visto um arco tão grande A não ser em ponte, na ponte Rio Niterói, na ponte de Almada Lisboa, tem um monstro numa ponte assim Mas imagina para aguentar uma estrutura daquela, o fundamento E depois imagina quando, por exemplo, se essa construção tivesse que ser feita no Japão Aonde tem terremoto Toshio, meu amigo aqui que é engenheiro, trabalhou cinco anos no Japão, sabe disso Para fazer um fundamento lá no Japão, tem que cavucar aí 100, 120, 130 metros para baixo da terra E descer um cano de ferro de um metro e tanto de diâmetro Aquilo vai lá no fundo E depois começa a despejar ali dentro, cimento, areia, concreto, fibra de aço Para formar lá embaixo um bolão assim, uma pedra enorme Para aguentar os terremotos, porque quando vem o terremoto, vem babalar E de vez em quando a gente vê na televisão as desgraças que acontecem Essa fé carismática significa exatamente isso Significa uma experiência que o Espírito Santo vai nos dando